Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo do concurso, beleza? Dos carros do TJ Gamer. Galera, é o seguinte, esse concurso, pra quem ainda não conhece, você vai comentar e seu comentário vai valer como voto, beleza? Se esse carro que eu vou mostrar hoje, você vai analisar tudo certinho. Se você curtiu e acha que esse carro pode ser do TJ Game, da quarta temporada de Vida de Jovem, você coloca hashtag fica com o carro, beleza? Se você não curtiu, você coloca hashtag não fica com o carro. É assim que eu vou saber os votos, pode crer? Então não deixe de comentar, galera. E é o seguinte, quero falar uma parada muito importante aqui, mano. Muito importante mesmo. O YouTube tá trolando demais o meu canal, mano, demais. Eu trabalho o dia inteiro, quem acompanha nas lives, mano, sabe. Eu trabalho o dia inteiro, eu tô gravando isso aqui em live pra economizar tempo, beleza? E simplesmente o YouTube não tá notificando meus inscritos, mano. Tá arrancando inscrito meu também. Então tá dificultando, mano. Tá dificultando eu continuar com o canal, mano. Tá ligado? Porque é tipo trabalho não reconhecido, trabalho jogado fora. Então eu peço o apoio de todos vocês, mano. O apoio de todos vocês. Compartilhe com um amigo, pelo menos um, beleza? Que ainda não conhece. Você deve conhecer alguém que não conhece o canal. Então compartilhe com essa pessoa que ainda não conhece aqui, beleza? Vai lá e fala assim, se inscreve aí, mano. Assiste o canal do cara que é GGWP. E já era, mano. Já ajudou demais. Já ajudou demais. Apenas isso, mano. Apenas isso. Não tô pedindo dinheiro, não tô pedindo nada. Só tô pedindo pra compartilhar, beleza? E deixar aquele joinha também, né? Deixar aquele joinha monstro, pode crer. O canal do TED, mano, que vai participar do vídeo. Vai tá aí na descrição. Passem lá e se inscrevam, beleza? E é isso aí, rapaziada. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o carro, mano. Tô colocando aqui, velho. Ah, o Ted Snow. Alô, mano. Alô, e aí, mano? E aí, Ted Snow? Suavidade total naquele pique. Suavidade total naquele pique. Não muda nada. Manda o papo, mano. Mano, deixa eu te falar que eu tô com um carro pirocloso. Dá uma mudada aqui, mano. Carro de quê, rapaz? Ah, um carro pica só, mano. Ah, entendi, entendi. Agora só a gíria. Você tá com um carro aí bruto, bruto? Bruto mesmo, mano. Acho que tu vai curtir. Posso, então, gravar um vídeo aqui, mano? Posso gravar um vídeo aqui mostrando o carro, então, pra colocar no concurso? Demorou, mano. Demorou, demorou, mano. Então, GGWP. Faz o seguinte. Passa a localização aí no meu WhatsApp, que eu já vou colocar aqui no carro aqui. Já vou direto pra ir, mano. Pode crer? Demorou. Valeu, Ted Snow. Valeu, mano. Tamo junto. Galera, é o seguinte, mano. É o seguinte. Ted Snow acabou de me bater o telefonema, beleza? E falar que tá com mais um carro pra eu analisar, beleza? Então, tipo assim, galera. Eu peço que todos vocês comentem, beleza? Comentem aqui embaixo. Coloque aí, hashtag fica com carro, hashtag não fica com carro. Pra que que serve isso, mano? Pra gente ver a quantidade de votos e a opinião de todo mundo. A maioria ganha, como sempre, beleza? A maioria ganha. Então, mano, tem outros vídeos também de carros do TJ Game, beleza? Só você pesquisar aí, mano, no YouTube. Carros do TJ Game. Você vai ver vários, vários vídeos assim. Eu mostrando carros pra vocês votarem, né? No caso. Então, é o seguinte. Comentem, mano. Comentem o que que vocês vão achar do carro. Porque eu estou ansioso pra assistir. E depois eu vou ver. Porque no final de tudo, eu vou juntar todos esses votos. Vou ver cada voto de cada carro. O carro que foi mais votado, que teve o percentual mais votado. Eu vou lá, mano. E vou escolher, beleza, galera? Vou escolher pra nova temporada lá. A quarta temporada de vida de jovem. Então, é muito importante você deixar a sua opinião, beleza? Comentem aí. Já vai lá e corre lá, mano. E comenta. Hashtag fica com carro, hashtag não fica com carro, beleza? Então, é isso aí. E eu, mano. Estou ansioso pra chegar lá. Já coloquei aqui no GPS da Lamborghini aqui. A gente chegando lá, mano. Eu vou mostrar pra vocês tudo detalhadamente o carro, beleza? Eu tô muito ansioso, muito ansioso mesmo pra ver. Porque Ted Snow traz só carro de qualidade monstra, né, mano? Isso aí vamos combinar, mano. Até carro caríssimo, mano. Eu já trouxe carro aqui, mano, de 20 milhões. Tá doido? Esse cara é doido. Então, galera, é o seguinte. Vamos lá. Eu vou acelerar aqui a minha Lamborghini, mano. E vamos chegar lá pra ver esse carro. Que esse carro, com certeza, deve estar muito, muito top. Mano, só vamos. É por aqui, mano. É por aqui. Por aqui que o Ted Snow falou que tá, mano. Deve ser... Ah, é aqui, ó. Virando aqui à direita. Vamos descer aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha de quebra aqui. Não tá aqui, nem aqui. Mas tá marcando aqui, mano. Cadê Ted Snow, velho? Esse Ted Snow é doidão, mano. Ah, mano. Ó, o carro tá ali na frente. Já tô vendo o carro de longe, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, mano. Na moral, você acertou agora o sentimento, hein, Ted Snow. Você acertou o sentimento. Porque eu já tive o Mustang, tá ligado? Tipo, era esse Mustang. Porém, era mais antigo. Um pouco mais antigo. E eu sou apaixonado por Mustang, mano. Esse aqui é o mais novo, tá ligado? Esse aqui, olha a cara do carro, mano. O carro parece que tá com raiva da gente, mano. Olha a cara dele, velho. Olha isso aí, mano. Cara de mal, mano. Olha isso aí. E olha a cor, mano. Olha a cor. Olha o metálico, mano, desse carro. A pintura perfeita, tá ligado? Nossa senhora, mano. Esse carro tá... Nossa. Olha isso aqui, Ted Snow. Isso aqui você não reparou, né, mano? Olha o tamanho do cano de descarga desse carro, mano. Olha o tamanho do escape, mano. De acho, meu irmão. De amor, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. No interior dele. Olha isso aqui, velho. Olha o estofadinho, mano. O carro tá todo... Deixa eu entrar, mano. Eu tenho que entrar, mano, ó. Hum, cheirinho de novo, mano. Caraca, doidão. Olha isso aqui, velho. E ele tem a... Ele é... Galera, olha o seguinte. Essa galera que tá assistindo o vídeo. O carro é um carro lindo. E ele é pra corrida. E não parece, mano. Não parece pra vocês verem. Olha a grade aqui dentro aqui, mano. É um carro de corrida isso. Isso é um carro de corrida. Tem proteção pra tudo. Com certeza, escapamento de estudo aí também. Pneu de corrida. Tá tudo certinho, ó. O para-choque aqui, mano. Pra cortar vento. O carro é próprio pra corrida. Mas não parece. Não parece. Parece um carro de... Tipo, de passeio, tá ligado? Muito top. Muito top. Ted Snow, abre o carro aí pra mim, mano. Pra eu dar uma olhadinha, mano. Abre o carro aí, de boa. Nossa. Tá bom, Ted Snow. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Mano, olha os detalhes. Olha os detalhes aqui do carro, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem até o negócio aí pra segurar o motor, mano. Tá ligado? Que essa faixa de cima aí é pra segurar, né? Porque o motor é bruto. Você tá ligado, né, Ted Snow? O motor fica balançando assim, ó. Tá ligado, mano. Fica balançando assim, Ted Snow. Fica balançando assim, tá ligado? O motor fica... Aí tem que ter essa faixa aqui, viado. Tem que ter essa faixa aqui, ó. Tem que ter um problema, TJ. Qual é o problema dele, mano? Eu não vejo nenhum. Sabe o seu máquina mortífera? Hã. Ele não dá um pulo? Hã. Esse aqui também dá. Acredito? Então isso é um problema? Eu acho isso uma coisa muito boa, entendeu? Uma coisa ótima. Não, não. O problema que eu diga é uma coisa boa, né? Não é problema, então, né? Caraca, eu nunca vi, mano. Nunca vi isso, Ted. Não é doido da cabeça. Ó, porta-mala amplo tá de boa, mano. Porta-mala eu quase não uso, tá ligado? Sabe o que eu faço com os porta-mala do meu carro, mano? Hã? Jogo um step, um... Step não, step fica no lugar do step. Mas eu jogo um macaco aí, mano, tá ligado? De levantar carro. Ah, tá bom. Jogo uma chavinha, uma chavinha de boa, uma chavinha de leve. E jogo um litrinho em casa que cabe gasolina. Só isso, mano. Não uso porta-mala pra nada, mano. Não uso porta-mala pra nada, tá ligado? Tô ligado. Mano do céu, velho. Que carro top, velho. Vai você, rapá! Esse cara, você viu os caras gritando aí, mano? O quê? É porque a gente tá no meio da rua, eu acho. O cara falou, é, vai você. Então fecha aí, tese, não. Fecha o carro aí pra nós aí, mano. E vamos dar uma volta, mano. Vamos dar uma volta que eu quero ver, mano. Quero ver de qual é desse carro, tá ligado? Quero ver de qual é desse carro. Quero ver como é que é a situação. E esse carro aqui, mano, o dono quer vender ou você comprou ele pra revender? Rapaz, comprei pra revender. Nossa, demorou, mano. Demorou. Então o carro é seu, né? Se eu bater, tá de boa, né? Tá tranquilo, pô. Tranquilo. Tá tranquilo. Nossa, olha isso aqui, mano. Velocímetro. Olha o velocímetro, mano. Olha o velocímetro funcional. Olha isso aqui. Cuidado que ele tá correndo muito, tá? Tá correndo muito? Tá. Nossa senhora. Caraca, Ted Snow. Na moral, velho. Quanto tempo que eu não dirijo um Mustang, eu tava com saudade, mano. Eu fiz história com o Mustang, tá, mano? O Mustang que eu tinha. Na moral, fiz história com o Mustang, mano. Fiz história. O Mustang era top, mano. Corria demais, mano. O Brax também colocou umas modificações ali que eu fiquei de bobeira, tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho saudade. Eu tive o Mustang antigo também, como eu falei pra você, mano. Eu sou apaixonado no Mustang, mano. Apaixonado. Completamente apaixonado. E esse aqui, mano, particularmente, ele tá bruto, mano. Ele tá muito bruto, velho. E ainda com xenonzinho ainda. Mas vamos lá, mano. Vamos continuar andando aqui. Vamos ver de colé. Olha o carro sai cantando, rachando o pneu doido. O carro tá... Esse aqui também tá correndo, hein, mano? Olha isso aí. Olha isso aí, olha isso aí. Olha. Mas o bom é que o freio dele tá bom, né, velho? O freio dele... Não, tá ótimo, né? Caraca, mano. Muito top, velho. Muito top mesmo, mano. Eu tô gostando desse carro aqui, velho. Tô gostando, mano. Tô gostando. Vamos ver se a galera vai gostar. A galera que tá assistindo. Porque eles que vão decidir, beleza? Eles que vão comentar aqui. Hashtag fica com o carro. Hashtag não fica com o carro. Pra saber, mano, qual é a situação do problema, beleza? Caraca, esse canto de descarga desse carro tá muito top, tá, Snow? E é o seguinte. Vamos dar... Vamos dar um rolê por aí. Colocar gasolina. Fazer qualquer coisa, mano. E eu quero andar com ele até de noite pra eu ver ele de noite, beleza? Como é que é o painel dele. Como é que é o xenon dele. Pode crer? Pode. Então demorou. Então só vamos, Ted Snow. Caraca, mano. Na moral, posso te dizer uma coisa? Pode. Esse carro aqui, mano. Ele tá, tipo, nojento, mano. Tá ligado? Tá um nojo esse carro aqui, mano. Ó isso aqui. Olha o velocímetro dele, mano. Olha o velocímetro dele. Nojo quer dizer... Ô, Ted Snow. Nojo quer dizer, tipo... É uma forma moderna de falar que o carro tá top, tá lindo, tá ligado? É, porque nojo pra mim é uma coisa horrível, né? É, porque você não tá ligado das gírias, tá ligado, mano? Você não sabe das gírias, mano. Tá ligado? O negócio é o seguinte, mano. Gostei demais, mano, do painel dele. Ele de noite também é outro nível, tá ligado? Ele de noite é um carro, tipo, bruto demais. O xenonzinho dele, mano. Ó, canta de quina, mano. Até o farolzinho de milha dele. Ó, cara, o carro tá top, mano. Não tem onde tirar e não tem onde pôr, mano. O carro tá perfeito do jeito que tá. E, como eu falei antes, a galera que vai decidir. Então é isso aí. É isso aí, mano. É isso aí mesmo. Agora é a última hora pra você arrastar a telinha aí pra baixo aí, mano. Beleza? E comentar. Hashtag fica com carro. Hashtag não fica com carro. Beleza? E aproveitando que você tá indo aí comentar, mano. Deixa aquele like pesado, beleza? E compartilha aí. Como eu falei no início. Compartilha aí pra ajudar, mano. Porque o YouTube tá trolando. Pode crer? Então chama um amigo ainda que não conhece o canal. Um amigo que gosta de carros. Beleza? E mandem pra ele, mano. Mande pra ele e fala o que ele acha desse carro aqui. Pode crer? Tamo junto, velho. Muito obrigado quem ficou até agora. É nóis e até a próxima.